Salve galera, beleza? Caioza aqui mais uma vez, mano, e dessa vez fazendo um vídeo de recrutamento. Cara, a gente começou um projeto aí de uma guilda tem... Deve ter uns dois meses agora, foi na metade da sísima passada. E a gente não fez muita divulgação, que era uma elite, tá? A gente tentou montar um grupo bem seleto de pessoas e tudo mais. A gente já tinha um projeto da Warif, que eu fiz divulgação aqui e tudo mais. E o restante a gente montou um projeto da Another Try, que é um grupo de elite de ZVZ e tudo mais. Uma galera mais focada, mais especializada no conteúdo, pra conquistar mapas e conseguir expandir e tudo mais. E eu tô fazendo um vídeo agora, abrindo as portas pra vocês, porque a gente cresceu muito, muito na sísima passada. Conquistamos áreas importantíssimas pra gente. Hoje nós contamos com quatro mapas, cinco mapas na verdade na região de Binhersh. E 3-1-T8, que é Bay, onde a gente tem dois hideouts, território e tudo mais. Hideouts de craft muito bons, que no caso é esse daqui com bônus altíssimo, onde eu já ensinei vocês como fazer grana aqui no YouTube. Temos platô também com bônus altíssimo. Hoje tá meio ruim, que geralmente no final de semana a galera não joga muito, né? Também que hoje é terça. É, tô meio biruta. Estamos com cliffs. Vamos pegar agora esse mapa de mesa. Já tá tudo certo pra gente pegar esse mapa de mesa, que é um T7 com fixa. Muito bom também. Bem provável que a gente garanta edge e talvez aqui mesa, tá? São os nossos projetos futuros aqui. Mesa e edge. E aí pra esse projeto de expansão que a gente tá tendo expandido, isso que a gente conquistou na sísima passada sem fazer divulgação e tudo mais. Nós vamos expandir o projeto de expansão. Eu tô fazendo essa divulgação, mostrando que o recrutamento está finalmente aberto, tá? Aberto. Como que funciona? Nós somos uma comunidade forte, unida. Nós somos atualmente duas guildas. Cara, agora é tarde da noite. Eu vou postar o vídeo amanhã. Mas pode ver que tipo, o Discord tá sempre lotado. Nossos Discord estão sempre lotados. Ó, de conteúdo. Uma sala com conteúdo aqui. Outra sala com conteúdo aqui. Outra sala com conteúdo aqui. Fora os que estão sendo montados. Temos um sistema de... As EVZs. Os jogadores que participam das EVZs, eles lucram, tá? Parte do loot que a gente lutia, que os nossos caminhoneiros lutiam nas EVZs, é expletado e dividido pra todo mundo que participa. Os nossos eventos como dungeons, como ganks, roaming, eventos PVPs e tudo mais que faz. O loot é sempre splitado de uma forma onde existe um saldo, onde existe um banco dentro da guilda. Agora mesmo eu tava até pagando alguns jogadores que acumularam saldo. Teve jogador que entregou, que conseguiu baú, conseguiu bastante coisa. Ele sacou 39 milhões. Outro jogador aqui sacou 4 milhões e 600. Outro jogador aqui sacou 2 milhões e 200. Outro jogador sacou 3 milhões e 400. 6 milhões e 100. 780. 3 milhões e 900. Então quando você vai participando de eventos da guilda, eventos que a guilda puxa, até eventos obrigatórios. E a guilda fatura, a guilda consegue montar um caixa pra isso. Parte desse caixa vai para os jogadores. Caioso, mas por que não vai integrar? Porque nós pagamos e-gear. Nós entregamos e-gear, inclusive suportes e healers tem até um acréscimo de tomo pra compensar a arma e tudo mais. Entregamos e-gear T8 pros nossos jogadores, como vocês podem ver nas nossas EVZ. Os jogadores mandam o print da morte com passiva de peso da bota, com passiva na bota que não tem peso e tudo mais. E é depositado e-gear no mesmo dia. Cara, o projeto tá sensacional, tá muito bom. Temos uma comunidade muito ativa, com bastante conteúdo e estamos abrindo recrutamento agora. O objetivo dessa season é botar ouro nas duas guildas e bem provável que nós vamos botar cristal na Another Try, tá? A gente tá com algumas campanhas aí pra incentivar jogadores que puxam liga de cristal, que puxam... Eita, meu webcam travou. Que puxam liga de cristal, que puxam... Fazem magos engarrafados, que fazem aranhas, que fazem baús, que fazem... Que buscam orbs, vortex, conteúdos no mapa, no mundo aberto. A gente vai trazer incentivos, a gente vai bonificar com prata ou com itens ou com sorteios esses jogadores pra alcançar pelo menos cristal nessa guilda aqui, que é a Another Try nessa próxima season. E no mínimo ouro, power if. Ambas as guildas ficaram bem perto do ouro, mas a gente não... Na season passada, mas a gente não se especializou, a gente não quis isso. A gente só quis fazer nossa casa e nós construímos. E agora que a gente construiu, firmamos as nossas casas, nós vamos começar a expansão, ok? Então, esse vídeo aqui, ele serve como um convite pra vocês. Estamos recrutando, o recrutamento está aberto em ambas as guildas. Qual que é a diferença de uma pra outra? Another Try é a zvz player. Atualmente, nós estamos precisando de algumas classes de suporte. Então, a seleção pra essa guilda é bem mais rigorosa. Nós estamos precisando de algumas classes de suporte e dps. Tá faltando bastante dps. Bom, a gente acabou de fazer uma fight, uma zvz aqui, cara. Vou até colocar na tela que... É essa, foi essa? Ó, nós tínhamos o mesmo número que a TLH, que a TLH é a melhor zerg atual do jogo, uma das melhores zergs do jogo. E conseguimos ficar com o Battle Board bem próximo ao deles, na mesma fight. Tínhamos menos números que a Dream, e conseguimos ficar com o Battle Board bem próximo ao deles. E tínhamos menos números que a Take Care, que a Take Care também é uma outra zerg de classe A. E a gente ficou abaixo, mas a gente tinha... Ó, foi uma luta legal, uma luta bacana. Lutamos contra outras alianças e outras guildas. E assim, foi uma luta muito... Foi uma zvz muito boa, muito gostosa. Só que o que faltou pra gente foi dps. Teve muito clap, que a gente não deletou os inimigos, e por isso a gente morria. Esse aqui é Mighty Frogs, o jogo pegou esse Battle Board, porque geralmente essas pts que tem, tipo, overgear, no máximo duas pts e tal, é igual a Never Care. Tipo, esse aqui eles só ficam rotacionando. Eles não fazem uma front, eles não ficam prados. Eles batem um, montam, viram, batem outro, montam. Tipo, das nossas 97, 99 kills, pode botar que metade foi eles que mataram, da Hopes que morreu, metade foi eles que mataram. Então, por isso que eles pegam bastante kill, porque eles jogam, tá? Então, ignorem. Isso aqui que é uma pt de bomba, que fica rotacionando, e isso aqui só consegue lutar em lutas em voltas de portal, que foi o que aconteceu. Ok? Mas voltando então, o recrutamento tá aberto. A Another Try, como eu falei pra vocês, ela é voltada pra zvz, ok? E tem os recursos específicos, provavelmente você vai precisar de vídeo, ou de muito spec, ou uns atributos muito bonitos pra jogar. E tem a Warif. A Warif você pode participar das zvz, porém, você não é obrigado, e na Warif você paga taxa semanal. As taxas semanais variam de 300k ou 800k, depende do nível do jogador, tá? E o que a gente entrega por essas taxas? Mapas T8, a galera que me acompanha na Twitch viu o que eu fiz em 3 dias coletando, eu fiz mais de 60 milhões nesses mapas aqui em volta, nesses 4 mapas. A galera viu, tem The Diablon, você pode participar do The Diablon, tem Gank, tem Rome, que nem a galera que sacou prata agora. Pô, esses dias eu puxei conteúdo durante um dia inteiro, todo mundo que participou dos conteúdos comigo, cada um fez mais de 6 milhões de prata. Então, e tem todos os conteúdos, tem uma comunidade forte com galera que faz hse, galera que faz zvz, galera que faz gank, galera que faz roaming, galera que faz crime, galera que faz dg de grupo, galera que faz dg de avlon, galera que faz gank coleta, galera que faz rota avlon. Então assim, é uma aliança, uma guilda muito forte, uma aliança muito forte, e fica aqui o meu convite pra trazer vocês pra gente e ajudar nessa expansão que nós vamos fazer agora. Agora, conseguimos marcetar nossa casa, agora nós estamos recrutando para expandir, ok? Então venha, traga seus amigos, converse com seus amigos, ah, tá jogando uma guilda que tá tudo muito parado, tá tudo muito morto, pô, coloca a gente que conteúdo tem 24 horas, tá? Só vem, é nóis, valeu, falou, fui, e bora de conteúdo, é nóis.